Um forte temporal que atingiu o rio esta manhã derrubou árvores, deixou bairros inteiros sem luz, parou o metrô e causou acidentes. No centro, o motorista de van morreu ao ser atingido por uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã nesta avenida de grande movimento no centro do rio. Neste vídeo feito por um pedestre, é possível ver os bombeiros usando uma serra elétrica para retirar o motorista das ferragens. Neste outro momento, o homem é colocado na maca ainda com vida. Ele fraturou o fêmur e a bacia. A van ficou destruída e a via foi interditada. Um amigo, que também é motorista de van, chegou a falar com o Ronaldo logo depois do acidente. Cheguei a falar com ele para ele ficar tranquilo que eu estava tomando conta do carro dele. Ele respondeu, não, tudo bem, tudo bem, mas estava bastante ofegante. Aí o bombeiro fechou a porta da ambulância e fez o procedimento. Este outro motorista diz que a morte não foi uma fatalidade. Ele já fez diversas denúncias à prefeitura sobre o estado das árvores. Já teve denúncia e não adianta, cara, não adianta. Aqui realmente só toma atitude quando morre um. Por causa dos ventos fortes...